Vamos então fazer uma vibração? Quer música? Não. Não. Se puser, põe baixinho. Está bem? Vamos elevar o nosso pensamento ao mestre. E vamos olhar para o universo. Há mais de 4,5 bilhões de anos atrás. Quando a poeira cósmica pelo influxo de energias dos prepostos de Deus começou a moldar um jovem planeta num jovem sistema solar. Quanto tempo foi passado? Quantos momentos de incerteza aconteceram até que o planetinha e o sistema solar inteiro ganhassem estabilidade de órbita de energia. E cada um destes planetas e as mulas que se formaram cada um destes planetas tratada como um filho de levedo. Cada um cada um reagindo de um modo aos impulsos para que a vida lhes estabelecesse. E todos em trabalho não duvidado de que aquilo seria possível, criar vida onde não havia nada. Em cada espírito, em cada alma, quando encarnado o Espírito está, existe o mesmo princípio divino que criou os universos, os sóis e os planetas. Em cada alma está a força que mantém todos os órgãos em suas trajetórias, evitando sempre a perda de escolas sagradas. Em cada alma está a força amorosa do Pai Criador, que ampara e a liberdade de escolha consciente. Para que a criatura se torne consciente de que também é o Criador. E nesse instante, em que a nossa alma se tranquiliza, vamos imaginar que em nossas mãos de palmas para cima estendidas, Duas mãos de luz vão pegá-las, mãos fortes e carinhosas, mãos que transmitem paz e segurança, mãos de um Pai que ama a sua criança. E vamos nos entregar a este amoroso Rabi, que as nossas mãos segura aos nossos corações a passando. Vamos permitir que esta enorme e mansa energia deste gigante chamado Jesus, nos envolva por inteira. E que cada célula do corpo físico, cada átomo do dupletério, cada célula do perispírito, cada átomo do corpo mental concreto, seja, neste instante, seja, neste instante, energizadas pela luz do Rabi do Galilão, que se escorre pela planta dos nossos pés. Todas as toxinas energéticas, todas as toxinas energéticas que estão permeando o nosso ser. E que, ao entrarem na terra, transmutadas sejam, em seiva, para que a escuridão se torne luz, porque sempre assim é de ser. E sentindo ainda em nossas mãos as mãos, as mãos do gentil gigante, peçamos a ele força, sabedoria e fé, para que bem façamos as nossas escolhas, para que a paz sejamos nós, pedreiros, carpinteiros, artífices. Que nós troquemos neste instante o manto roto do medo pela armadura invencível da fé. que sintamos esta armadura a envolver-nos por inteiro, dando-nos a frequência sadia da luz que vence sempre o medo. E olhando as estrelas do céu, confiantes sejamos no Criador Supremo que está em cada átomo nosso, em cada estrela que brilha no céu da mesma forma está. Que possamos sentir o influxo da luz divina a afugentar de nós toda a escuridão para que seja de esplendor e luz neste instante o nosso coração. Que a graça de nosso Senhor Deus Cristo esteja a todos. Fiquem em paz. Ok, gente, então ficamos por aqui. Muito obrigada pela companhia de vocês. É muito bom a gente não se sentir sozinha e sentir que estamos nessa batalha juntos, neste momento, e que isso se mantenha nos nossos corações como uma linda chama do amor divino. Gente, beijo para todos, boa noite. E até. 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 Tchau.